Boa tarde a todos os amigos e amigas conterrâneas da minha querida Paraíba, em especial Santana dos Garrotes. Todos me conhecem, mas para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Charles Eduardo, sou advogado, me formei na Paraíba, sou filho de Neto Caíca, de Neto Alacerda, são filhos da cidade de Santana dos Garrotes. E hoje estou aqui passando para trazer aqui para vocês um esplanar, na verdade, de como tenho vivido e exercido a minha atividade laborativa na cidade de Brasília. Me formei em 2018, vim para Brasília em 2019, tenho dois anos de advocacia e hoje tenho o meu próprio escritório. trabalho nas áreas de atuações, área civil, trabalhista, empresarial e administrativa. Porém, o meu escritório mexe com todas as áreas, inclusive com alguns parceiros, na área criminal, na área previdenciária, na área do direito médico, enfim, nas áreas de atuação do direito, que são as mais procuradas dentro das demandas judiciais. Tenho aqui um grande orgulho de exaltar o nome da Paraíba, o nome da minha cidade, que apesar de não ser filho natural de Santana dos Garrotes, me considero santanense com o maior orgulho e tenho, graças a Deus, triunfado o caminho dentro da minha profissão, conseguindo alguns...